O caralho, mas que porra é esta? Está virando viado agora? Viado é a puta que te pariu. É para minha garota. Não sou um cão sem dono como você. Ah, quer dizer que está de namorico, ah? Uma teteia, manjas. Uma teteia. Trouxe um brinquedinho para a gente. Que beleza, hein? O Pereira se fodeu, hein? O Pereira. Vamos, me leva do Pereira. Você quer conhecer minha menina? Quero. Olha ela ali. Seu corno. Tua mulher é uma puta. O quê? É isso mesmo, uma puta, uma vadia, uma grandissíssima prostituta. Escuta aqui, Fátima. Tu é puta? Sou. Por quê? Não te falei, seu chifrudo. Puta que pariu. Não te falei, seu chifrudo. 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 Obrigado.